Sofá em L ou sofá de canto é ótimo na hora de otimizar o espaço. Ele se adequa tanto em ambientes espaçosos quanto em ambientes mais compactos, e ele possui algumas opções de modelo, como por exemplo o reclinável, retrátil ou até mesmo com chaise, o que faz com que ele se torne um móvel versátil e atenda às necessidades de todo mundo. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Decorações de Casa, muito obrigada por nos assistir e o tema do vídeo de hoje por aqui é Sofá em L, então se liga nas dicas porque tem aí para todos os gostos. E claro, como eu já falo aqui sempre, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui no joinha, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e caso já seja inscrito, aproveita e ativa as notificações, assim você não perde nenhuma dica nova por aqui. O sofá em L consegue ser confortável e elegante ao mesmo tempo. É uma excelente alternativa para quem tem uma família grande e quer um pouco mais de espaço para receber as visitas. Ele é ideal para deitar ou descansar para ler um bom livro, aproveitando sempre a luminosidade natural. Em alguns ambientes, o sofá em L pode funcionar muito bem para dividir espaços, principalmente para casas que tem aquele conceito aberto. E ele também fica bem compacto em ambientes menores. O estilo mais fofinho é o ideal para você se jogar e curtir uma boa série de TV ou um bom papo com seus amigos. A cor azul é perfeita para criar um visual tom sobre tom, não é mesmo? O azul é o novo preto da decoração, então pode apostar aí sem medo. Um tom neutro para aquele espaço aconchegante e tranquilo. Ou, quem sabe, um tom vibrante para criar um ambiente divertido e colorido. O couro marrom é ideal para aquela decoração um pouco mais rústica. E para um toque retrô, o sofá em L com pés palitos são a perfeita opção. Mantas e almofadas deixam o sofá ainda mais atrativo. E uma boa ideia para quem gosta de inovar é utilizar o sofá em L separado, tá? Para as amantes de sofá branco, o modelo em L deixa qualquer sala encantadora. Já os de veludo gritam elegância, não é mesmo? Esse modelo é popular nas varandas e também nas áreas externas. E dá assim pra criar um estilo industrial supercharmoso e bem moderno. Em tons neutros ou vibrantes, o sofá em L vai transformar aí a sua sala. E a escolha de um tapete pode valorizar ainda mais o seu sofá. Não esqueça dos quadros, hein? Em sintonia aí com o sofá, a sua sala vai ficar simplesmente cheia de personalidade. Use a sua criatividade e crie a decor que você sempre sonhou com o seu sofá em L. Obrigada por ter me assistido até aqui. Não esquece, se quiser continuar acompanhando dicas como essas, clica nos links que estão aqui na descrição desse vídeo, tá ok? Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!